Oi meus amores, bom dia. Fala oi. Bom dia. Estamos voltando com o vlog. Acabei nem voltando pra vocês, né? Na quinta-feira, no coquetel da inauguração, porque foi uma loucura, gente. Eu comecei a escolher lá as minhas coisas e aí acabou, e tiro uma foto aqui, vai ali, acabou nem voltando. Mas hoje continua, né? Então hoje é sábado, dia 3. Eu estou voltando lá pra Veste Casa e hoje eu vou tentar mostrar com vocês mais detalhes das promoções, tudo que eu puder mostrar, porque eu acredito que hoje vai ser um pouco mais tranquilo. Eu acredito, né? Vamos ver. E estou aqui com o meu companheiro de sempre, né? Estou aqui já maquietinha, pontinha. Depois eu mostro o look pra vocês e vamos que vamos, porque hoje ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Bom, gente, entrando aqui, ó, fica bem do ladinho da Marginal, tá? Eu vou deixar o endereço pra vocês aí na tela. Aí já tem um estandezinho ali com uns brindezinhos pro seu pet. E os meninos aqui da perna de pau, arrasando. Eu estou de casa hoje em promoção. Aí sim, hein? Vai rodar roleto da maneira química. Uau, melhor ainda, né? Bem-vindos. Aí você já vai ser recebido por esse rapaz simpático. E aqui, gente, agora eu vou mostrar tudo pra vocês, detalhe que eu não consegui mostrar no dia do Coquetel. Então se você tiver um pet, gente, ó, já tem carrinho próprio, tá? Então você pode vir, trazer seus bichinhos, que eles vão ser muito bem recebidos aqui. Então aqui, ó, vocês vão encontrar cama, colchão, os preços bem legais. Olha, gente, só pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? Aí tem colchão de todo tipo que vocês imaginam tem aqui. Aí tem cama. Tem aquela cama ali, arrumadinha, que eu até postei no Instagram, que eu fiz essa cama, mas, né, não adianta, né? As pessoas sentam. Mas aí, tá vendo, ó? Eu dei um exemplo de como montar com todos os produtos daqui. E aqui, ó, você entrando logo na entrada aqui, então você vai encontrar os colchões, cabeceira de cama, tá? Então são vários preços. Olha que legal isso aqui, gente. Tá vendo? Ó o preço, que legal. E é da Hortobom, ó. Aí tem as cabeceiras. Pra quem sempre pergunta da minha cabeceira, gente, eu comprei uma cabeceira assim e mandei forrar a minha cabeceira rosa. Então, ó, fica a dica. Você compra numa loja baratinha assim e manda seu tapeceiro forrar de rosa. Vai ficar igual a minha. Aí vem aqui, olha o sofazinho, gente. Parecido com o meu rosa, só que ele é esse tom de carmim. Aí tem estantezinhas. Aí tem que ter uma box de tudo quanto que é jeito. Baú, king, queen, tamanho tradicional. Aí tem esse colchão aqui, ó, que é novidade, ó. O pinotope dele, ele é removível. Então, de repente, você sujou ou você quer trocar só essa parte do seu colchão, ele vem assim, ó, o colchão, aí você solta e dá pra trocar só essa parte, tá? Ó, ó os preços. Eu vou tentando mostrar os preços pra vocês, pra vocês terem uma noção, tá? Olha essa cama box, gente. Me apaixonei por ela. Ó o tamanho dessa cama, gente, ó. E deve ser aquela lá que quando um se mexe o outro não sente, né? Eu não posso pular pra fazer esse teste pra vocês. Olha o preço, gente. Queen, olha essa cama, ó. Precisa nem de saia, né? Ela já é uma obra de arte. Ó, aí tem os racks. Olha que legal isso aqui, simplesinho, com painel, ó. Amei. Ele é tipo um... Ele não chega a ser branco, ele é meio que um gelo. Olha esse sofazinho. Agora ele vai fazer propaganda de tudo. Ele vai usar todos os produtos pra provar pra vocês que é legal, gente. Seu sem graça. Ó, tem tapetes. Gente, eu pirei nesse tapete. Olha isso, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Olha que lindo. Tapete aqui, gente, tá a partir de... 70, 80 reais. Aí vai até 500, mas assim, 500 é tapete de quase 3 metros. Tipo no estilo desse, ó. Se ele comecei grande, olha o tamanho dele. Tá dobrado, ó. Aqui no meio, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dele. Se você tem uma sala enorme, estilo Tassielli, aqui você também encontra tapete pra sua sala. Agora se sua sala é pequenininha, assim, igual a minha, ó. Você também encontra, ó. 4 metros por 3, ele falou. Aqui, ó. Menorzinho. Eu comprei um tão lindo, gente. Vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Da Veste Casa. Eu amei esse aqui, ó. Achei ele super delicado também. Ó, o Cleiton vai mostrar pra vocês mais estampas de tapete, gente, ó. Já vou avisando que esse vlog vai ficar longo, mas vocês gostam de ver tudo no detalhe. E os preços, ó. O que eu gostei, ó. R$ 239. Olha esse, que lindo, gente. Tem aí, amor, o preço? Tá doido do lado. Tá nas etiquetinhas, assim, ó. Aí, viu? Quantos? Bara térmica, não tá, não? Aí, o Azul, amor. Eu pego aí. É igualzinho, né? É igual, ó. Ó, e tem dois. É, mas não combina com a nossa sala. Olha esse. Mas aí vai ficar igual aquele lá que a gente pegou. Bom, deixa ele decidir aqui, gente. Aí a gente já volta a falar com vocês. Ó, gente, se você quiser um mais simples, menorzinho, olha isso. R$ 49,99. Olha, não tem desculpa pra você não ter a sua casa arrumadinha. Eu repito, eu amo as coisas daqui. Sabe por quê? Porque me dá o direito de ter uma casa bonita com um preço legal. Então eu não preciso chegar aqui e ficar triste de não poder comprar uma coisa porque, de repente, eu tô apertada ou não tenho condição. Porque as coisas são legais e baratas, gente. Agora, se você quiser uma coisa mais chique e mais fina, também tem, ó. Olha que show, gente. Ó. Tá vendo? Ó os preços. Só que esse aqui já é bem grandão, ó. R$ 2,5 por R$ 1,95. Eu amei esse azul. Mas não combina com a minha sala. Lindos, né? Agora eu vou sair um pouco aqui dos tapetes. E vou mostrar pra vocês agora a parte de cama, mesa e banho. Achei importante dar bastante destaque aqui. Porque é uma novidade aqui na Veste Casa, né? Antigamente, né? Eles trabalhavam só com a parte de cama, mesa e banho. E agora você consegue encontrar também a parte de tapete, de imóveis, né? Os sofás. Ah, eu preciso mostrar os sofás pra vocês. Olha que legal, gente. Ó. Quatro lugares, ó. Tem até lugarzinho pra carregar o celular, ó. Olha que legal. E, ó. Não é porcaria, não, gente. Eu já sentei. E não é aqueles que dói a bunda, não, viu? Olha esse, gente. Ele é retrátil, reclinável. É que não dá pra puxar com uma mão só aqui, não. Só tem outras cores ali também, ó. Olha esse. Muito legal, né? Olha essa cor clarinha. E eu vou filmando pra vocês e as promoções vão saindo. Olha esse, gente. Olha que grandão. Com a entrada com a USB. Tem esse, ó. Olha aquele amarelo, gente. Minha cara, né não? Show, né, gente? Ó. Aí tem vários modelos, ó. Agora vamos aqui, gente. Tem esses aqui também, ó. São os de sisal, que eu adoro, né? Gente, tapete de sisal. Pra casa com criança. E bichinho não tem coisa melhor. E olha o preço. 1,35 por 1,90. Tem os peludões também, ó. Igual o meu, ó. Tá vendo, ó? Tem o vermelho, tem o preto. Tem esse que é igual o meu, ó. Super promoção. 2 por 1,50 por 89 reais, gente. Muito legal, né? Ó. A Veste Casa também vai trabalhar com múltiplas marcas, tá? Não é só a marca própria da Veste Casa. Vai ter tudo da Veste Casa, mas também vai ter outras marcas. Criar um exemplo. Esse jogo da Santista 4 peças, gente. R$ 49,90, ó. Casal, 4 peças. Muitas opções de cores, né, ó. Eu vou fazer o vídeo pra vocês mostrando tudo que eu levei, tá? Fiquem tranquilos. Já se inscrevam no canal. Pra vocês não perderem o vídeo aí eu mostrando tudo pra vocês. Olha esses tapetinhos, gente. De beira de cama, ó. R$ 14,90. Aí tem cortinas. Ó. Cortina grande, ó. Pra porta, ó. Tá vendo, ó? Olha o preço, gente. Agora eu vou te perguntar. Tem como você não deixar a sua casa bonitinha e arrumada com coisas baratas? Não tem desculpa, ó. Porque eu sei que tá difícil, gente. Tá difícil pra todo mundo, inclusive pra mim. Né? Eu vivo aí, ó. Pra fazer o que eu faço. Pra ter uma casa arrumadinha. Eu também sou pra caramba. Então, assim, por isso que eu opito. Por isso que eu gosto de coisa barata. Porque eu gosto de ter minha casa sempre diferente. Sempre arrumadinha. Então, por isso que eu sempre gosto, assim, de procurar lojas baratinhas. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto de fazer vídeo de coisas que valem a pena, né? Aí você pode comprar também o varão aqui, ó. Ó que baratinho. R$ 7,90, ó. R$ 1,50. Aí tem de R$ 15,99. Aí aqui, ó. Tem mais lençóis, ó. Esses estão R$ 39,99. Tapetinho de bem-vindo, ó. R$ 10,00. R$ 9,99. Aqui mais cortinas, ó. As famosas almofadas vesti-casa, ó. R$ 13,98. Ou já prontinha por R$ 21,98. Então já dá pra você levar com o forrinho dela. Então aqui, ó. R$ 14,99, ó. Já pode escolhendo. Aqui já pegando os modelos que vocês querem. Tem as pets também, ó. R$ 6,90, gente. As de gatinho. Vendo, ó. Cortina. Da bela janela, ó. Rústica, gente. Olha que linda. Ó. R$ 99,90. Capa de sofá, ó. Quem gosta. R$ 49,90. Deixa eu pular aqui pro ladinho, gente, ó. Eles também estão trabalhando com tramontina, ó. Ó. O preço bem melhor, né? Do que você encontra por aí. Ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Olha esses talheres, gente. Avulso por R$ 1,99. R$ 1,99, gente. Ó. E se for o de sobremesa, ó. R$ 1,29. Ó o amarelo, gente. Que legal. E é tramontina, gente. Ó. E tem tudo, ó. Tem o garfo, tem a faca, tem a colher. Então você consegue comprar tudo. Ó. Tem o vermelhinho também, ó. R$ 2,99 cada um. Tem os de criança também ali, ó. Deixa eu mostrar de pertinho se as mamães brigam comigo. Ó. Tem o vermelhinho também, ó. Tem o vermelhinho também, ó. Os pés, se você puder entrar com ração... Ai, tem panelas, tem outros faqueiros completos. Ó. Ó o meu de pizza, gente, que eu mostrei no Instagram. Se você não vê, é porque você não me acompanha, viu, mocinha? E moção. Ó que lindo. Tem vermelho, que é o que eu peguei. E tem o preto, ó. A Vera Verão tá ali, ó. Toda espalhafotosa. Ó. R$ 99,90. Eu já vi bem mais caro na internet, gente. E aqui, ó. É pegou e levou. Entendeu? Não tem essa. Pega, leva na hora. Ó as meninas ali comprando. Ó esse kit de conchas, que legal. Ultramontina, gente, ó. R$ 79,90. Aí aqui, ó. Gente, aqui que tá legal pra caramba. Olha que legal. Toalha de banho, ó. R$ 14,99. Várias cores. Se você quiser uma mais bonita, mais trabalhada, também tem, ó. Essa é R$ 19,90. E a rosta é R$ 6,90. Várias opções de cores. Vamos lá. E o pessoal da fila. Ó. Tem até o Mário Bros aqui, gente, ó. Ah, o Mário, né, Mário? O Mário Bros? É. Você tá arrasando, amor. Entendeu? Eu sou o Fresh. Eu sou o Fresh. Ó, gente. E aqui, ó. Tem o estande da Crédit. E aqui você faz seu cartão na horinha. Com esse menino simpático. Não, não. Tá ali, ó. Não é simpático, não? Não, né? Não chega em que não, não. Ó, gente. Mais promoção de toalha de banho, ó. Toalha de rosto, R$ 6,99. Aí tem as de banho. Olha que bonita, gente. Por R$ 19,99. E é da Santista. Não é qualquer toalha. É Santista, gente. Olha. Olha essa rosa. A turquesa, ó. Amarelinha. Dá vontade de levar uma de cada, né? Olha essa branca. Que linda. Tem a cinza, ó. Então, se você não gosta de colorida, tem mais neutra. Tem de todas as cores, gente, ó. Tem preços diferentes. Olha essa rosa. Que linda. E ela é grandona, gente. Ó, R$ 16,99. Olha essa de rosto. Que chique. R$ 12,99. Olha essa cor. R$ 12,99. Ai, meu Deus, eu fico. Olha essa cor. Olha essa cor. Olha essa cor. Esse aqui é o piso, né? Não. Não é rosto? É de rosto. O piso é com a de derrapante aqui. Uau. Olha que linda essa. As marcas de barulho. Caramba, que linda. Olha, gente, o detalhe dela. Uau. Queria todas. Pode levar todas? Pagando bem, né? Olha, esse aqui é o piso, gente. Com a de derrapante, ó. Olha que legal. Ele sai por R$ 10,99. Eu adoro o piso, gente. Pra colocar na saidinha do box. Com os meus filhos bagunceiros. Gente, ó. Essas coxas aqui da Cortex, ó. R$ 99,00. Eu comprei uma verde água muito linda. Essa é a Queen, tá, gente? Aí a tradicional tá R$ 69,90. Eu levei uma dessa, ó. Vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Olha que linda. Vamos ver quanto custa, gente. R$ 10,90 cada coxinha dessa, ó. Ó. Nossa, a cara da minha mãe isso aqui, gente. Olha. R$ 35,00. Se ela ver isso aqui e ver que eu não levei pra ela, ela vai me matar. Depois eu pego. Aqui, gente. Era uma pilha de edredons. Mas já não tá mais, né? Já tá tudo bagunçado. Mas você vê, ó. Aqui tem os queens, tem o casal normal. E aí você vem aqui e escolhe os meninos com muita educação, muita simpatia, tira pra gente. Ó. E aquilo ali, ó. Tudo aquilo ali, ó. É estoque, gente. Tem até o Chapolin Colorado, ó. Aqui você encontra tudo. Até o Chapolin. Ó. Tá vendo, ó. Às vezes você quer uma estampa, não tem? Os meninos pegam pra vocês lá nos fardinhos. Ó. E a galera tá passando tudo de carrinho lotado, ó. Aí aqui tem o faqueiro, ó. Vou dar os preços ali, ó. Tá vendo? E aqui, gente, é uma das áreas que eu mais gostei, né? Que são as coisas próprias da Veste Casa. Que é onde tem aqueles edredons, ó. O queen, ó. R$49,90. Várias estampas. Inclusive a de flamingo, que todo mundo quer. Essas aqui, ó. De costela de adão. Olha que linda. E aí você encontra o edredom, encontra o lençol. O cobre-leito, a fronha. Tudo da mesma coleção. Então dá pra fazer uma cama bem legal, ó. Olha que bonita essa cortina. E olha o preço, gente. R$79,99. É o que eu falo, né? Dá pra deixar a casa bem legal e arrumadinha com preço barato. Ó. Cobertor de solteiro, de microfibra. Esse é o cobertor. Ele é mais grosso, tá, gente? Aí tem várias estampas bonitas, ó. Tá vendo, ó? Várias cores. Esse tá R$39,90. Aí temos o Cleito aqui brincando com a almofada. Gostou aí? Tem caixas organizadoras, ó. Dá pra montar, gente. Aqui na minha loja. Nós temos mão. Ó, e tem as montinhas... As montas não, as... É, gente. É como se fosse um edredomzinho pet. Tá vendo, ó? Tem o de flamingo. Ó, que legal. Aí tem o abacaxi. Aí tem toalha. Tem aquelas mantas indianas pra quem curte. Ó, cobre leito. O Queen, gente. Tá vendo? Todas as estampas, ó. A mesa que você encontra nos lençóis, nos edredons. Aí você acaba encontrando aqui, ó. O Queen. R$49,90. Ó, tá vendo? As mantas indianas por R$21,99. Cortina por R$69,90. Aí tem essas toalhas aqui, ó. Por R$12,99. Olha que bonita. Pra quem gosta de bordar, ó. Tá vendo? Uma toalha baratinha. E de qualidade. Vocês pensam que acabou? Acabou nada. Aqui pro fundo, ó. Aí tem as outras marcas também, ó. Tem Santista. Jogo de lençóis da Santista. R$49,90. Ó. Jogo de cama, ó. Da linha prata deles. Solteiro R$69,00. Casal R$79,99. Sempre fiz os R$99,00. Tem mais colchas aqui, ó. R$69,90. Essa rosa aqui tá um arraso, né, gente? Ó. Ó que linda. Vai ser aceitado. Casal? Essa do envio. Ali, ó. Jogo de cama casal R$39,90. Da Cortex R$79,90. Tem vários preços, várias qualidades. Se você não gosta de microfibra, você gosta de malha, gosta de algodão, aqui tem. Então, assim, gente. Tá dando pra atender muita gente. É... Atender várias necessidades. Né? Porque, às vezes, se eu não gosto de um jeito, a gente tem que respeitar, né? Não gosto de um, não gosto de outro. Ah, mas eu gosto de um lençol mais baratinho, porque eu gosto de quantidade. Não gosto de qualidade. Tem também. Não, eu gosto de qualidade. Tem também. Tá vendo, ó? Eu gamei nesse edredom aqui, gente. Eu achei ele simplesmente a minha cara. Acho que eu já devo ter mostrado ele pra vocês. Porque eu digo que eu gostei deles. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, são vários corredores de opções. Opções new pra vocês comprarem. Ó. E o que é legal de ver, assim, filmando, é que são famílias unidas, sabe? Comprando. Eu já vi várias cenas, assim, de esposo com a esposa, sabe? Assim, ajudando, dando dica. Olha que linda essa, gente. Vai vendo as coisas bonitas. Vai desfocando o assunto, ó, o preço. Barata, né? Olha essa aqui, ó. Uau! Super tendência, hein? Caramba, que linda. Tá vendo? Lindas, né, gente? Ó. Essa marca Atitude também é muito boa. Aí a gente volta aqui, ó. E o povo tá ali. Tá aqui e compra. Gente, o pessoal... O Cleitão, a gente tava almoçando. O Cleitão falou assim, cada marido tem a sua Camila, né? Porque você vê os maridos saindo com cada carrinho lotado. Você fala, Jesus amado. Ele falou, é, cada Cleitão tem a sua Camila. Ó, gente. Se você quiser comer também, ó. Tem lanchonete com almoço. Eu almocei super barato. Acho que foi R$ 18,90. Com refrigerante. E aqui tem o Espaço Kids. Não vou lá dentro mostrar pra preservar as crianças, gente. Mas é cheio de brinquedo. Muito legal. E aí você, vamos por bem, com o seu marido. O marido fica aqui com a criança, de boa. Tem os banquinhos ali, ó. Tem banquinhos aqui, ó. E aí ele fica aí brincando enquanto você faz as compras. São 24 caixas, gente, ó. Só pra você poder passar suas compras sossegado. Sabe? Tudo muito organizado. O que eu mais gostei foi de ter, sabe? Você conseguir comprar as suas coisas e ter as cores que você quer. Que é a maior briga, né? Que a gente sempre arruma nas lojas. Ó. Tem a costura da Coza também, ó. Coza, Coza. Não sei como pronuncia. Mas é. Quero um negocinho desse. De pôr detergente. Ó, gente. É um corredor só de travesseiros, ó. E tem as mantas aqui no meio, né? E tem um corredor só de travesseiros, ó. Aí tem travesseiros a partir de R$ 10. Aí tem vários modelos. Tem uns coberdrons ali, ó. Um mais lindo que o outro, gente. Mas, cara, o que é coberdron? Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó, é assim, ó. É o edredom do lado. Vamos mexer. Nesse não, tá caindo. Vou nesse aqui. Tá vendo? É um edredom do lado e o cobertor do outro, ó. Vocês têm mais... Olha, gente, que eu já ri. Que lindo. Aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Um lado ele é cobertor e um lado ele é edredom. Viu que prático? Então dá pra você forrar a sua cama e deixar ela linda. Porque tem gente que não gosta de dormir de edredom, né? Eu, particularmente, também não gosto. E aí você forra a sua cama e deixa ela linda. E você ainda consegue se cobrir a noite, se esquentar. Então, assim, tem múltipla função, né? Então dá pra você decorar e se aquecer. Bom, meus amores, cheguei em casa. Ai, já são quase seis horas da tarde. Pensa na pessoa que tá cansada. Mas eu mostrei tudo pra vocês, tudo que eu pude. Eu espero imensamente que vocês tenham conseguido ver tudo. E ter dado aquela vontadezinha de ir lá conhecer a gente. Porque vale muito a pena. Eu me senti tão bem, tão feliz. Tão, sabe? Acho que é porque eu sabia desde o início. E ficar, sabe? Que aquela sensação de que vai acontecer. Vai acontecer. Tá chegando. E você vê ali tudo concretizado. É muito gostoso. Então eu espero que vocês tenham sentido aí do outro lado. Eu tentei ao máximo mostrar tudo pra vocês. Mas acompanha lá no Instagram deles. Que à medida que as coisas forem acontecendo, eles também vão atualizar. Tá? Tem muita coisa que eu preciso compartilhar com vocês, gente. Se vocês conseguissem contemplar a bagunça que tá aqui na minha frente. Mas isso eu vou deixar pra um próximo vídeo. Porque esse deve ter ficado imenso. Então num outro vídeo eu compartilho pra vocês tudo de novo. Que chegou lá da Veste Casa aqui pra nossa casinha. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem acompanha no Instagram já viu tudo antes. Então se você não acompanha, acompanha lá. Porque aí você já vê tudo antes. Primeiro do que todo mundo. E é isso, gente. Deixa o like do almoço. Se inscreva no canal. Obrigado por quem tá chegando. E mais uma vez eu não poderia deixar de agradecer a Veste Casa por mais esse convite. Por mais uma vez acreditar no meu trabalho. Por acreditar... Sei lá, no que vocês fazem eles acreditarem, né? Porque se vocês estão aqui comigo, eles conseguem ver que vocês realmente gostam e acompanham. E acabam me convidando pra fazer essas coisas. E eu fico muito lisonjeada, muito grata. Muito feliz. Pessoal da Veste Casa, um beijo enorme no coração de vocês. Deus abençoe. E eu tô aqui, querendo me convidar. Eu tô aqui pro que der e vier, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason.